A poesia está guardada nas palavras É tudo o que eu sei Meu fado é o de não saber quase tudo Sobre o nada eu tenho profundidades Não tenho conexões com a realidade O poderoso para mim não é aquele que descobre o homem Para mim o poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil Fiquei emocionado e chorei Sou fraco para elogios